Jesus, esse nome é a poder Jesus, esse nome é a poder O seu nome é poderoso Tua glória em outra terra A poder, a poder Em nome de Jesus Jesus, Jesus, esse nome é a poder Jesus, esse nome é a poder Jesus, esse nome é a poder O seu nome é a poder O impossível, o impossível, ele pode realizar O impossível, ele pode realizar O impossível, sim, o impossível O impossível a nós, ele pode realizar O impossível, ele pode realizar O impossível, ele pode realizar O impossível, sim, o impossível O impossível a nós, ele pode realizar Jesus, Jesus, o Senhor me apoi O iniquente boleh Jesus, o Senhor me apoi O seu nome de Deus O seu nome é Deus É a poder, a poder, é o nome de Jesus No fundo do coração, Jesus Jesus, esse nome é a poder Vem, volte pra Jesus Jesus, esse nome é a poder O seu nome é poderoso, sua glória e toda a terra A poder, a poder, é o nome de Jesus No fundo do coração, o impossível, ele volta Realizar, realizar, o impossível, ele volta Realizar, o impossível, sim, o impossível O impossível a nós, ele volta Realizar, realizar, o impossível Ele volta, realizar, o impossível O impossível, ele já realizou O impossível, sim, o impossível O impossível a nós, o impossível Ele já realizou O impossível, ele já realizou O impossível, sim, o impossível O impossível, sim, o impossível O impossível a nós, ele já realizou Ele já tomou em você Ele já passou pertinho em você Ele já passou pertinho em você Graças a Deus, que sejam dadas a todo mundo. Nossa justiça e filhice, o sacramento. Graças a Deus, que sejam dadas a todo mundo. Nossa justiça e filhice, o sacramento. Jesus, com amor e com respeito adoremos neste altar o mistério mais perfeito. Que se possa vislumbrar. Tocando em suas mãos, ele está aqui, ele está aqui, eu só queria te dar. Em Martim, Jesus, em Martim, Jesus, falando com você, falacinho com você. Em Martim, Jesus, falacinho com você. Em Martim, Jesus, falando com ele o nome. Ele está aqui, ele está aqui, eu só queria te dar. Acreditar que eu existi e não quero te perceber. Acreditar que eu existi e não quero te ver chorar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que eu existi e não quero te abandonar. Acreditar que existe e não é de ver sofrer Acreditar que vive e não é de ver chorar Acreditar que ergo e não vai dar dor na mão Acreditar que vive e não vai te ajudar Acreditar que existe e não é de ver sofrer Acreditar que vive e não é de ver chorar Acreditar que ergo e não vai te ajudar Acreditar que vive e não vai te ajudar Acreditar que vive e não vai te ajudar O mais querido sistema, que vive e não vai te ajudar Seja o dar-nos a todo mundo, a nossa justiça e felicidade, se encontra um abatado de coragem, mesmo assim confia-nos. Seja da dor, seja da alegria, confia-nos em nós. Que Espírito Santo possa nesta noite nos iluminar, tomar coças de nós. Que Espírito Santo nos dá a capacidade de amar, a capacidade de viver. Peça sempre a Deus. Peça ao Espírito Santo para a Deus. É só se todo jamais, se todo jamais nesse mistério da vida. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Muito obrigado. Com Jesus nasce o modelo do que um homem pode ser. Se é difícil entendê-lo, nossa fé nos leve a crer. A Santíssima Trindade tributamos o louvor de quem sente a claridade que nos vem do seu amor. Seja, pois, o nosso hino um sinal de gratidão. Ao Senhor que é uno e trino e nos deu com grande dom. Amém. 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 Abençoa Jesus a minha salva. Cura-nos de todos os maus. A vitéria nos contra todos os perigos. Alivia as nossas mãos. Enche o nosso coração de paz. Obrigado, Jesus. Pela Tua bênção nesta noite. E se perdão sobre nós. Sobre as nossas famílias. Amém. Que Deus nos consore em Seu amor e Sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.